Hoje é dia de personagens do Brasil e o destino da Renatinha Alves é um dos mais belos cartões postais do Rio Grande do Sul. Ela foi conhecer de perto os Canyons Gaúcho, um roteiro feito de paisagens encantadoras, aventura, história e tradição, guardadas por várias gerações. Olha, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Acompanhe! A paisagem é impressionante. É de tirar o fôlego mesmo. Estamos em Canvará do Sul, uma cidade gaúcha, gente, bem pequenininha, com 7 mil habitantes, mas que tem uma beleza natural gigantesca. E esse lugar é cercado por dois parques nacionais bem especiais e as principais atrações são esses canyons aqui que aparecem majestosos diante dos nossos olhos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer um lugar lindo? Você quer conhecer pessoas especiais? Essa aqui é a mega, essa é a segurança. Tá com 15 anos já. E abraço apertado. Você vive, literalmente, num paraíso. Ai, que abraço gostoso. Ai, gente, quero mais. Você quer um bom churrasco? Afinal de contas, eu estou no Rio Grande do Sul. De você pegar o osso da costela. Se ela cair, isso sim. Aí ela já tá pronta. Tá no ponto. Ela tá desmanchando. E com paisagens, assim, de tirar o fôlego. Então, bora lá comigo nessa aventura que vai ser todo especial. O ar é totalmente puro porque chegamos no Parque Aparados da Serra e eu vou encontrar o meu amigo aqui, Tefo. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Eu quero saber o seguinte. A primeira palavra de ordem é deixa o estresse lá fora. Com certeza, com certeza. Agora é só relaxar e curtir as maravilhas aqui em Câmara do Sul. Eu quero ver tudo, hein? Com certeza, vamos lá. Eu quero sair daqui, assim, dizendo, meu Deus, isso existe. É aqui o lugar. É aqui o lugar. Então, bora, Tefo? Bora! Isso aqui não existe. É, olha a beleza. Olha só! É uma beleza natural, assim, que foi esculpida. Parece que foi esculpida a mão, né? Por isso que o nome é Aparados da Serra. Porque Aparados, por exemplo, quando você for no cabeleireiro, você não diz para o cabeleireiro, ah, dá uma parada nas pontas? E parece que Deus pegou e fez isso aqui, a facão, deu uma parada nas rochas. E ficou perfeita. O que Deus não faz não é perfeito? Gente, olha só essa imagem, essa vista que tem esse lugar. Aqui já começa a queda d'água e a gente vai para outro ponto que vai dar para ver de frente essa queda. Vamos lá, do outro lado, do Keny, vamos ver a cachoeira das andorinhas de frente. Olha o que é que ele já deixou separado para a gente. Aí, ó. Deu umas bikes, gostei. Gostei de andar de bicicleta, viu? Isso aí, vamos curtir. E aí a gente vai de bike até esse ponto principal do Keny. Isso, vamos de bike até o ponto do Keny, que tu vai ver todo o gigantismo do Keny Kenyzinho. Bora lá. Bora lá. Gente, eu nunca andei de bike num lugar tão lindo como esse. Espera aí, deixa eu parar aqui. Meu Deus do céu, quanta perfeição. Que coisa mais linda. Lindo, né? Lindo. E a visibilidade aqui fica muito mais próximo da gente, né? Esse mirante. Esse mirante aqui, você tem uma visão mais ampla do Keny, né? Que tu consegue ver os paredões de 720 metros, toda a abertura, toda a mata atlântica dentro do Keny, em cima a mata nebular e o famoso rio do boi. Tefo, gente, viveu aqui por seis anos nessa região, aqui dentro desse parque. Só que tem gente que até hoje mora nesse paraíso. Muito bem, tem gente. E a gente vai lá conhecer a casa da Vó Maria. Casa de Vó Maria, tô chegando, viu? Bora lá. E olha só, o caminho de Vó Maria, tem o quebra-costela, né? Que é como é conhecido, porque você faz um movimento e já estamos chegando ali. Agora você vai conhecer uma das filhas do seu Marçal e a do Vó Maria, a Margarene. Bom dia! E agora você está em boas companhias, se sinta em casa. Está ótima, irmão. Fique à vontade agora. Meu amor, deixa eu dizer, você vive literalmente um paraíso. Que cantinho bom, especial. Ai, que abraço gostoso. Ai, gente, que eu quero mais. Ai, que abraço bom, apertado. Essa casinha aqui tem quantos anos, Marçalina? Foi em 45 que foi construída. E era desse jeito, não mudou nada? Não foi mudado nada. Então aqui, eu vi que ela está emocionada, gente. Então aqui é um cantinho que você lembra muito a tua família, a Vó Maria, o Vó Marçal. E está do jeito que eles gostavam, do jeito que eles deixaram. Sempre. Então aqui tem muitas recordações. Grandes, 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 grandes. E eu posso entrar nessa casa? Eu tenho a vontade. Gente, que casinha mais gostosa, parece de boneca. Fogão a lenha! Nossa, vocês ainda preservam fogão a lenha. Nós insistamos, né? No inverno, principalmente, nós precisamos do fogão a lenha aqui. Tudo de madeira. A gente dá pra perceber que o chão é de uma madeira muito antiga, né? Tudo é muito antigo essa madeira. Tudo nunca foi trocado. Parece casinha de boneca. Eu posso entrar aqui? Pode. Pode ser, eu vou dar. Ai, gente, olha isso. Eu quero fazer do meu pai e da minha mãe. Ah, do voo e da voo era? Do voo e da voo. Do meu aqui. Tem a tealha, tem as coisas antigas, a chaleira de ferro. Do carro de voo. O ferro que se passava a roupa, que a gente colocava, na verdade, brasa dentro, pra que ele esquentava. Pra esquentar, é. Pra passar a roupa. As ferramentas que o voo usava. Que legal. E aqui vocês têm agora? Teatro. Opa, o Teatro. E quem é a pessoa que tem a habilidade pra fazer essas peças aqui no Teatro, Maria? É a Loi. Loi? É. E ela tá aqui. Ô, Loi! Você aprendeu a fazer com quem? A usar o Teatro? Com a Palmaria. A herança que ela deixou pra mim foi isso aí. Aqui ninguém me tira, né? E aí você vai fazendo várias peças e as pessoas, os turistas, chegam aqui e vão comprando. E vão comprando. Um casaco desse aqui. Então, tem manta, tem jaleco, tem cachecol. Demora quanto tempo pra fazer? É mais ou menos uma semana. Porque aí eu preparo o fio, né? Que eu faço só fiação e tesselagem, né? Porque a minha sogra, ela fazia todo o processo até tirá-la da ovelha. Ela lavava, disseava e cardava fiação, tesselagem e todos os acabamentos, né? Tudo ela fazia? É, tudo ela fazia. A peça que eu levo 15 dias pra fazer, ela levava três meses. Nossa! Eu quero ver essa tesselagem, como é a tua habilidade, Loi. Recebo a lã assim, ó. Aí eu passo a carda nela, né? Eu cardo ela e aqui eu faço fiação. E agora, Loi, você vem pra cá? Parece que o fino vem pra base do tear aqui, ó. Ai, adorei, mas é bem trabalhoso, né, Loi? É bem trabalhoso, mas é uma terapia. É uma peça única. É uma peça única. É uma terapia. É uma terapia, né? E com essa vista desse lugar... Nossa! Não tem preço. Não tem. Não tem. Chegar no Rio Grande do Sul e não provar que ele é autêntico churrasco gaúcho, aí eu não fiz nada, né? Eu vi belezas naturais incríveis. Mas cansei, andei muito, agora eu preciso reabastecer as energias. Essa é a fumaça mais gostosa que existe. Que você não se incomoda de ficar defumada, de ficar com cheiro de fumaça, porque vale a pena. Olha que lindo isso aqui, gente. Um churrascão na bala com meu amigo gaúcho Marcelo. Marcelão? É isso. Quer dizer que você é o cara da carne. Ah, então é isso. De um jeito nós sempre damos. Que tipo de churrasco é esse? Porque assim, eu disse, eu vim no Rio Grande do Sul, o churrasco do gaúcho é diferente. Isso é um churrasco fronteirista, de raiz mesmo. Porque era quando o pessoal ia pra campereada no campo e ia atrás do gado. Então eles não tinham tempo de alguém ficar fazendo as coisas. Então eles pegavam um pedaço de carne, já colocavam numa cela do cavalo embaixo, que já salgava no próprio cavalo com o sordo, bicho. E chegava lá e espetava com madeira. Que era cambuim, madeiras nativas hoje. Que a gente usa o eucalipto vermelho. E deixavam aí por umas cinco horas enquanto terminavam. Quando eles chegavam, a carne já estava pronta. E assim se tornou o fogo de chão. Se essa faquinha já está aqui, então a gente precisa utilizar ela. Tem alguma lasquinha ali que já pode provar? Só pra saber o que é que vem por aí? Normalmente, o gaúcho não faz muito isso de cortar o pedaço. Mas... Ai, 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 mas... Vamos lá, tira um pedaço. Mas a gente não resiste, essa é a verdade ainda, entendeu? Vou ter que tirar um pedacinho pra você. Olha aí, coisa linda. Olha. Olha, gente. Muito baixando. Olha, gente. Você tem que vir aqui, entendeu? Pra provar. Olha que ambiente. Olha que cenário maravilhoso. A simpatia de Marcelão. Então essa carne não tem como ficar ruim. Lógico. Na mão. Na mão. Puxando. Assim é que come. E o melhor de tudo, depois de simplesmente assim, ó. E você pegar o osso da costela. Se ela cair, isso assim. Aí ela já tá pronta. Tá no ponto. Ela tá desmanchando. Eu trocaria com você. Ah, é? É pra isso. Precisamos de um voluntário. Quem mais? Quem mais? Quem mais vai? A galera de casa. Prontinho. Marcelão, maravilhoso, viu? Oi, galera. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vem cá. O que a gente vai ver agora pela frente? Eu tô vendo que tem vários carros aqui parados. todos tracionados, quatro por quatro. Aqui, olha só. Não tem como atolar, né? Não. Tá todo mundo aqui com um cabo de aço. É isso aí. E por falar em atolar, a gente já passou por uma experiência. Deixa eu contar. Pra desatolar carro, eu soube essa. Porque nós fizemos o desafio das apresentadoras e a gente pegou um jipe e a gente entrou assim de cara, na lama. Só que o jipe, ele não saía de jeito nenhum. E no final, a gente teve que sair guinchada. Ah! Não anda, não! Onde você tá indo? Bota isso aqui. Ou você acha que isso é pra quê? Peraí, se tiver cobra. É atrás! É atrás? Ou é na frente? Você queria atolar, Renata? Tá colado. Pronto, atolou. Aqui vai ser ruim pra sair, é sério? Então, bora lá. Tem grito de guerra e tudo aí, então bora. Vamos lá, galera. Eu entro no pé também, bora. Vamos lá. Um, dois, três. Se liga, tudo bem, vá, vá, vá. Uhul! Genaro, e você nasceu aqui? Nasci, nasci aqui. Me criei aqui. E se fosse pra sair daqui, jamais? Jamais, não. Além das belezas naturais, que são lindas, né? Todo mundo percebe. O que é que faz com que as pessoas não saiam daqui desse lugar, Genaro? Aqui, principalmente, a natureza, o povo daqui. Em Cambará, não tem muita opção como um shopping centro. Não tem shopping centro em Cambará, né? Mas, em compensação, tem toda essa natureza que compensa realmente. Isso é qualidade de vida, né? É qualidade de vida. É diferente. Cambará é realmente especial. É muito especial mesmo, viu? Uau! Primeira parada. Cascata dos Enâncios. A gente ainda não tá vendo, não, mas já dá pra ouvir, né? É isso aí. Nós vamos primeiro, na primeira queda. Fica aqui a 50 metros de norte. Já dá pra ver a pontinha ali da cascata. A água é pura, né? Se quiser beber, fica à vontade. Ah, é? É. Então, bora. Olha só, olha isso aqui. Olha essa queda d'água aqui, que formam várias cascatas, que chama-se cascata dos Enâncios. Olha só, gente, que maravilha isso aqui. E essa água aqui, ela é pura? Pura. Você tem certeza de nada? Absoluta. Pode beber sem medo. Posso? Mas é gelada, não esquece. Isso que delícia. É pura. Delícia. E agora, o nosso próximo ponto vai ser o quê? Nós vamos pro Parque Estadual do Tainhas. Tá. É o Passo do S. Passo do S. Isso aí. Agora, você quer entender o que é que é Passo do S? Você vai ver só. Bora. É isso aí. Gennaro, espera aí. Você quer me dizer que a gente vai passar com esse carro dentro desse rio? Vamos lá, né? Então, espera aí. Tem alguns pontos. Você pode passar nele todo? Você pode ir reto? Não, sim. Se errar o caminho, se errar o S, tá pegado. E se você não seguir esse formato do S, por isso que é Passo do S o nome, você fica? Você apola? Fica. Não sai. Enche da água, vira. Então, bora recapitular. Aula de português. Vai, faz o S. Vamos lá. É assim, hein? Assim. Assim, hein? Não, o contrário não. Então, bora viajar aí. Vamos lá. Bora atravessar. Como é o nome desse rio? Esse aqui é o Rio Tainhas. Rio Tainhas. Nós estamos chegando no Parque Estadual do Tainhas agora. Você quer com emoção? Então, bora lá. Bora. Vamos lá. Aí. Uhul. Aqui na frente tem uma queda de uma cachoeira? Tem. Ali embaixo tem uma cachoeira de 23 metros de altura. Queda livre. Errou o S. Errou o S e cai na cachoeira. É isso? Tem que saber bem o ABC. Passamos. É isso aí, ó. Uau. Uhul. 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 Meu amigo, meu amigo, que lugar é esse? Gente, cada ponto que você para aqui, olha pra isso aqui. Como se não bastasse a gente atravessar o rio com o jipe. Olha que lugar impressionante. Que parque é essa do parque, Gerardo? Aqui nós estamos no Paço da Ilha. Esse ainda continua sendo o Parque Estadual do Tainhas. Nós subimos 15 quilômetros e chegamos no Paço da Ilha. E é uma sensação tão grande, sabe? Que é de liberdade. É uma sensação de paz. É uma sensação de tranquilidade. É tudo que o ser humano precisa. É o que a gente ama. Agora, que horas são? 5 e 37. Já está no horário de pôr do sol. Pôr do sol. Que deve ser também um espetáculo à parte aqui. É, eu vou fazer um convite pra ti, pra gente subir esse morrinho e a gente contemplar o pôr do sol lá de cima. Fechou. Bora logo antes que o sol comece a descer. Vamos lá. Que deve ser incrível, não é? É maravilhoso. Vamos lá. O visual está incrível. E sabe o que é que é o melhor? Que eu não vou me despedir de vocês, não. Porque assim, ó, depois do intervalo, tem um novo dia aqui em Cambará do Sul e você vai aproveitar ainda mais das belezas naturais desse lugar. Assiste aí, hein? E hoje o Personagens do Brasil nos leva para um passeio pelos cânions gaúchos de Cambará do Sul. Depois de conhecer toda a beleza natural, arte e a culinária da região, Renatinha Aves foi se encontrar com um domador de ovelhas fiel às origens. Uma fazenda onde tudo é feito de acordo com as tradições. Acompanhe. Você está vendo aquele visual ali? Você gostou? Mas aí é só um comecinho porque você não viu nada. É o que o meu amigo Dedé diz. Dedé? Bom dia, Dedé. Me diz uma coisa. Para a gente chegar lá, como é que faz? Então, galera, a gente vai fazer uma trilha, né? De uma hora e trinta, mais ou menos. Isso contando ida e volta, já com o tempo de parada, contemplação. Isso é mais ou menos um tempo normal que todo visitante que vem aqui no Parque Nacional atualmente demora para fazer essa. E essa trilha não tem mordomia. O carro não chega, não chega a bicicleta. É, ó, andando. É no passinho. É no passinho. Então, bora no passinho porque eu tenho certeza que vale muito a pena. Quênio Fortaleza, nós estamos chegando. Bora lá, meu povo. E é lindo, né, Dedé? Dedé, se não for lindo, com quem é que paga de volta? Bora. Maravilha. Gente, olhe, olhe para isso aqui. Isso existe, está no Brasil. E o nome desse cânion aqui é Cânion Fortaleza. Gente, olha que presente de Deus isso aqui. Pelo amor de Deus. Que coisa mais linda. Sem dúvida, é um dos lugares mais lindos que eu já estive. Uma das imagens mais belas que eu já vi. E é isso, é contemplar, é agradecer. E o tempo aqui não passa não, viu? Porque a gente aproveita cada segundo. E são segundos preciosíssimos. Gente, olha essa vista. Um cara que cuida de boi, de vaca, de ovelha, de carneiro, de cachorrinho que está saindo, de cavalo, entendeu? Que tem todo o contato com a natureza. E aí, Betão? Prazer. Prazer, gaúcho Beto. Seja bem-vindo a Cambará do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, com muito orgulho. Brasil, com muito orgulho. E o mais bacana, gente, é o orgulho que o gaúcho tem da sua terra. Isso é tão bonito, sabia? Nós somos bailistas. Não é? São mesmo, mas isso é muito bonito. Agora, eu vou entrar. Todas as ovelhas, todas estão olhando atentamente. Eu soube que o rei do pedaço aqui é esse aqui que está na porteira, Otávio. Eu posso entrar? Pode. São mansinhas? São mansinhas. São? Não dá carreira, não? Não. Não? Tá. Foram todos eles criados na mamadeira, esses dois aqui, que é a Jair e o Otávio. E dentro de casa? E dentro de casa. É como se fosse um cachorrinho. Um cachorrinho. Ô, Otávio, e aí, Otávio? Toma aqui. Vem cá. Aqui, Otávio. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem, Jane. Otávio é maior. Aqui, Otávio. E quem é esse pequenininho aqui do lado? Essa aqui é a Meg. Essa aí é a segurança. Há 15 anos já. A segurança. Olha o tamanho. Betão, na verdade, eu vim aqui para fazer um passeio a cavalo. No Rio Grande do Sul, você falou já, é tradição mesmo. Eu acho que a criança aprende a andar a cavalo desde muito cedo. Eu acho que todo homem, toda menina também, aprende desde cedo a montar um cavalo. É, uma cultura nossa, gaúcha, que fomos criados no campo, como você diz, isso a gente preservou sempre. Por quê? Porque tem um bem-estar na própria família, no campo hoje. Então, a gente torce para que o campo não seja tão sacrificado como ele é, que deixe as famílias sobreviver melhor no campo do que nos grandes centros urbanos, que hoje os centros urbanos estão cada vez mais difíceis da vida. E a gente ainda cultua um pouco a nossa tradição. A cavalgada. O cavalo, a ovelha, a vaca, e assim vamos vivendo aqui na fazenda também, a qual a gente tem filhos, tem netos, toda a família vive hoje do campo aqui também, ainda, apesar de algumas dificuldades, mas estamos felizes da vida aqui, graças a Deus, que a nossa cultura aqui tem um ditado assim que se diz, a vida nossa, ela é bela, se for na fazenda. Vamos lá, que eu vou te ajudar a subir. É? Vamos lá. Tá subi bonita, né? Tá subi bonita. Ó. Vamos pegar a rede, nós vamos sair lá daquele lado agora, eu também vou lhe acompanhar, o Rômulo também vai. É, Rômulo, é, acompanha Rômulo. Isso, isso, isso. Só para completar, só para completar, assim ó. Ó. Já ganhei um troféu, hein? O chapéu do gaúcho, hein? O que é que esse lugar significa para você? Significa muita coisa hoje no mundo em que nós vivemos, que é um mundo que está muito difícil, o mundo inteiro, e a gente consegue essa paz ainda aqui, essa natureza exuberante, esse verde. Quem tiver a oportunidade de vir conhecer os quênios, vim a Cambará do Sul, que venha. Que venha. Aproveite a natureza nossa aqui. E eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho das tradições, da cultura, da hospitalidade gaúcha, não é isso? Não é isso, Betão? É, graças a Deus. E a gente vai voltar. Serão bem-vindos quando precisarem novamente. E o povo brasileiro que estiver precisando vir para cá, estamos às ordens de braço aberto em Cambará do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Cambará do Sul, mais um personagem do Brasil. E eu posso dizer que da próxima vez que eu vier visitar Betão, eu venho a cavalo, porque agora eu sou amazona, entendeu? Eu sou fera, ó, bora. Já tem o chapéu, já. Ó, que bonita saindo. Grava, gente. Isso é inédito. Não, 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 não.